Muitas pessoas procuram uma academia ou fazem caminhadas preocupadas apenas com a questão estética A tonificação muscular e não se preocupa com a questão da saúde Mas saiba que a atividade física traz vários benefícios para a saúde E é verdade Não, eu vou fazer academia e eu quero ficar mais musculoso Quero ficar com as pernas torneadas, quero ficar com o peitoral Não, mas tem principalmente a questão da saúde, dos benefícios à saúde A Joelma Abreu traz os detalhes agora, fique atento Aqui ó, na tela do jornal O Dia News Corpo estrutural é o desejo da maioria das pessoas Seja homem ou mulher, todo mundo deseja ficar de bem com a balança E esse é um dos principais motivos que leva a maioria a tirar um tempinho para fazer uma atividade física A Daniela tem 29 anos de idade Hoje exibe um corpo de dar inveja Mas nem sempre foi assim O primeiro passo foi dado há 13 anos Eu tinha distúrbio alimentar E aí quando eu fiz o tratamento, meu médico disse Você precisa fazer alguma atividade física Aí foi quando eu comecei a fazer corrida e musculação Aí me apaixonei Logo da musculação foi a minha primeira paixão E aí logo em seguida a corrida também E aí vieram as outras, crossfit, luta E eu estou sempre fazendo alguma coisa, uma ou duas mais atividades Daniela se tornou educadora física E com a sua história de superação, inspira outras pessoas Mas ela confessa, é preciso constância Eu acredito que o principal foi a disciplina Que você leva a disciplina do esporte para todas as áreas da sua vida Então você mantém a constância Além de que eu me curei do distúrbio alimentar Me curei dos problemas psicológicos, depressão, ansiedade Que eu tinha também Então eu acho que esses são os maiores benefícios E a estética veio por consequência Então hoje em dia também é por estética Atire a primeira pedra quem não quer perder alguns quilinhos E ficar em dia com o espelho Mas isso exige muita disciplina E além da beleza Quem opta por uma rotina de exercícios físicos Cole outros benefícios Do ponto de vista da saúde mental A atividade física libera Endofina, serotonina Que são dois hormônios do prazer Eles melhoram o nosso bem-estar Melhoram a nossa satisfação Reduzem a irritabilidade Melhora o poder de concentração Melhora a cognição E melhora consequentemente o nosso sono Associado a isso também tem a melhora física Ou seja, reduz colesterol, triglicerídeos Estabiliza sua pressão arterial E melhora os níveis de açúcar no seu sangue Como consequência disso, a longo prazo Evita que você tenha hipertensão E o diabetes que são os grandes fatores de risco Para doenças metabólicas Inclusive AVC e o infarto Para ter uma saúde melhor É preciso manter uma rotina diária De pelo menos 40 minutos de exercícios É o que aposentado Abdom Rodrigues faz Depois do incentivo da filha Alessandra Passava o dia vendo televisão Não queria fazer atividade física Ele sempre foi muito ativo Mas de um ano, de dois anos para cá Ele acomodou Aí eu puxei embora Para ir caminhar Foi um puxão para o bem Muito, estou me sentindo muito bem Muito bem mesmo Me ativou de uma maneira Que quando eu sair daqui Eu ainda vou para outra academia E para aqueles que ficam adiando o projeto de ser fitness A Daniela tem um recado Eu acho que é decidir Eu vou fazer Não só dizer Ah, tal dia eu começo É tipo assim Eu vou fazer hoje Não importa se é segunda Se é sexta Se é sábado Eu vou e faço O Abdom Nosso querido Abdom que falou aí Juntando eu O Zeca E o meu primo O Abdom é mais sadio que nós três E nós temos Menos idade do que o Abdom O Abdom está fazendo caminhada E vai sair de lá Para a academia Olha aí Novo, rapaz Então é fazer A Daniela está correta Corretíssima Essa programação A não ser que você tenha algum problema Médico Que o próprio médico Tenha chegado para você E dito Ó Vamos ter que fazer primeiro isso Primeiro aquilo e tal Para dietar Você começar A não ser que seja uma Imposição Do médico Você Começa Não interessa Vou começar hoje Começar amanhã Começar Entendeu? Agora Um detalhe que precisa ser Dito é o seguinte Por exemplo Estou falando de mim Eu pessoalmente Não gosto de caminhada Eu vou explicar por que É que Eu tenho um problema De ver A distância Entendeu? Olhar a distância Então assim Vamos andar 10 quilômetros 10 quilômetros É o que? É daqui Até o final Daquela rua Pronto Se eu visualizar a distância Começa a dar Uma moleza O que é que eu faço? Eu posso andar Até mais de 10 quilômetros Na esteira Eu pego a toalhinha Coloco ali no painel Da esteira E não vejo A esteira programada Para Com todas as velocidades Você tem que começar Com o clórico Óbvio Aquecimento Velocidade menor Depois de tantos minutos Alvamentar um pouco Chega lá na Última etapa Do percurso Lá dos 20 quilômetros Na esteira Você já coloca Um sprint mesmo Mas Bom Você deixa tudo programado Eu coloco a toalha E aí vai Até mais Mas se eu olhar Mas vai de cada um Tá? Vai de cada um Um outro ponto Você Quando vai começar Mesmo que tenha feito E se não tiver feito Aí é que a preocupação é maior Você precisa Começar devagar Começar na esteira Ali devagar Ou fazer uma caminhada Mais curta Com o tempo Só ficar com o corpo doído De preferência Fazer vários exames médicos No clínico geral Principalmente Exames cardíacos Principalmente cardíacos Que é o que? Esteira Eletrocardiograma E ecocardiograma Aí Tá tudo bem Beleza Você vai lá E faz devagar Faz devagar E vai evoluindo Vai evoluindo 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 Por exemplo A Daniela Você tá vendo a Daniela? A Daniela Você for pegar o histórico dela Ela começou desse jeito? Claro que não Ela começou devagar Deu o primeiro passo O segundo passo O terceiro passo Até hoje ela fazer Com essa desenvoltura Que ela faz Esse que tá fazendo aqui Os outros aí Todos Aí alguns estão no começo Pra ver o que a gente vê O abdô O abdô O abdô começou Saindo da caminhada Indo pra academia Não Não começou Tudo é devagar Tudo é devagar Agora os efeitos São muito Benefícios Gente A dopamina Que é a conhecida Molécula do desejo Que é capaz De fazer o ser humano Produzir Grandes feitos Mas é capaz também De levar o ser humano A produzir Grandes tragédias Tá muito ligada A história Depois a gente trata Desse assunto aqui Ligada a história Da humanidade O efeito dopaminésico Após atividade física É muito benéfico Você Como disse a Daniela Melhora Crise de ansiedade Crise de pânico Depressão Distúrbo alimentar O corpo funciona melhor Intestino Estômago Dor de cabeça Enxaqueca Sono Tudo funciona melhor Incrível É incrível Vamos lá Agora Já fazendo aqui Um link Com a reportagem anterior Lembrar o seguinte Nós estamos falando De atividade física No período de BR-Obró A hidratação é maior Tem que ter cuidado Com os horários Mesmo quem já tem Experiência Quem já tem Muito tempo de estrada É preciso ter muito cuidado Nesse período do BR-Obró